Bom, Alfredo, agora nós estamos aí na região da rodoviária, a Praça da Bíblia. Sabemos que é uma região tensa por conta dos andarilhos dependentes químicos que perambulam aí pela região, né? Todo mundo sabe o quanto de pessoas que ficam aí, inclusive, usando drogas nesse local. E aquele homem que levou a facada aí, brigou e levou a facada, ele não resistiu e morreu, é isso mesmo? É, Israel. Infelizmente, o José Antunes da Silveira, que tinha 38 anos, não resistiu aos graves ferimentos causados ali pelo corte de faca que sofreu no dia 15 de novembro durante uma briga que teve nesse ponto aqui. Aqui o Ricardinho, nosso repórter cinematográfico, vai dar aquela fechada ali, Ricardinho. Na escadaria, onde vários andarilhos estariam dormindo, Israel, no dia. Ali houve uma briga entre a vítima, o José Antunes, junto com outro andarilho que seria amigo dele, o Luciano Peireira Jerônimo, que tem 58 anos. Durante essa briga, o Luciano reclamou ter sido empurrado pela vítima e depois dessa situação, ter ido na casa dele em um barraco ali no bairro Jardim Paranapungá, onde ele ocupava, pegado uma faca, voltado aqui na rodoviária e desferido um golpe na região do abdômen, acertando o fígado da vítima. A vítima chegou a ser socorrida no dia, consciente, orientada, só que com ferimento grave por faca, na região do abdômen, aonde teria acertado o fígado. Após ser levado para o Hospital Auxiliadora, a vítima acabou sofrendo complicações, precisou ser entubada durante a noite ainda daquele feriado e, após ser entubada, ficou por seis dias na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, em estado gravíssimo por conta do ferimento no fígado e também pelo choque polvolêmico, que é a perda excessiva de sangue. Depois desses seis dias de luta, na noite de ontem, por volta de 22h45, a vítima acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória, indo a óbito na noite de terça-feira. O caso ainda não foi registrado na delegacia como homicídio, Israel. O caso não foi notificado à Polícia Civil, que ainda tem o caso registrado como tentativa de homicídio por meio de lesão provocada por arma branca. E a polícia espera receber essa notificação para poder evoluir o caso para o homicídio e, assim, concluir o inquérito, já que o autor desse crime está preso, foi preso em flagrante pelo Getam, o Grupo Especial Tático de Motos, minutos após a tentativa de homicídio, e confessou ter atingido o colega com a facada após uma discussão, depois de ambos passarem a tarde de feriado bebendo bebidas alcoólicas e acabarem se desentendendo nesse local. E aqui, Israel, milagrosamente, hoje não vemos a movimentação desses andarilhos. Chegamos até, estranhamos a situação de não ter essa grande quantidade. Não sabemos se é por conta da intensificação do policiamento no local, já que as viaturas da Polícia Militar estão diariamente, frequentemente, fazendo fiscalização aqui, ou se é por conta do calor. Se o nosso cinegrafista Ricardinho puder fazer aquela virada ali para... Fica bastante usuários. Nesse momento, a gente não vê nenhum usuário de drogas, nenhum andarilho no local e nos causou até estranheza essa situação de chegar aqui na rodoviária e não encontrar nenhum desses andarilhos causando transtornos para a população que precisa utilizar esse espaço para sair ou entrar em Translagos, Israel.